O protoboard, ou matriz de contato, como também é conhecida, é uma placa com furos e conexões condutoras utilizada para a montagem de circuitos elétricos experimentais. No mercado, existe uma variação muito grande de modelos, que são classificados pelos números de contato ou furos. Assim, é possível encontrar mini protobordes com 170 furos, protobordes médias com 830 furos e placas maiores que podem ter até 6.000 furos. Na protoboard, é possível fazer a montagem de circuitos eletrônicos apenas inserindo os componentes diretamente na placa, não sendo necessário soldá-los, facilitando assim a montagem e teste de circuito. Em geral, os contatos que interligam os pinos da protoboard suportam até 3 amperes de corrente. Na superfície de uma matriz de contato, há uma base de plástico onde existem centenas de orifícios nos quais são encaixados os componentes. Os contatos estão dispostos em diferentes sentidos na matriz, formando módulos que possuem linhas na vertical, que apresentam 5 furos interligados internamente por um barramento, e 2 colunas, na parte mais externa, que são interligadas na horizontal, geralmente identificadas com sinais de positivo e negativo, sendo utilizadas para plugar cabos de alimentação. No detalhe, podemos observar que os módulos de uma protoboard estão isolados por um divisor central. Assim, se for necessário interligar esses contatos, devemos colocar um jumper ou fio. Ao retirarmos os parafusos de fixação da protoboard, podemos ter acesso ao barramento de contato entre os pinos. Observe que as colunas onde normalmente ligamos os terminais positivo e negativo do circuito, linha horizontal, não estão totalmente conectadas em toda a sua extensão, sendo necessário colocar um jumper, caso se queira ter um contato único para toda a linha. Nesta imagem, é possível vermos um barramento sendo retirado da protoboard. Para conectarmos um componente de apenas dois pinos na protoboard, como um resistor OLED, por exemplo, devemos utilizar dois contatos, ou furos, de duas linhas diferentes. Neste exemplo, ligamos um LED e um resistor em série com a bateria, formando um caminho único para a corrente. Neste circuito, utilizamos um jumper para ligar os componentes à fonte VCC. Para ligarmos dois componentes em paralelo no circuito, é necessário que cada terminal de um dos componentes fique conectado em um mesmo barramento. Observe que agora a corrente terá dois caminhos. Neste exemplo, apenas os dois resistores estão em paralelo, sendo que o LED permanece em série com os dois resistores. Como fixar um circuito integrado na protoboard? Um circuito integrado, ou CI, como também é conhecido, é um circuito eletrônico encapsulado sob um substrato de um material semicondutor. O encapsulamento do CI dependerá do tipo de CI a ser utilizado, sendo que os mais utilizados em projetos são aqueles de 6, 8, 14 e 16 pinos. Cada pino do circuito integrado recebe uma numeração, que corresponde à sua função. Para que o usuário possa identificar cada um dos pinos, o fabricante faz um sinal em forma de V em uma das extremidades. Assim, o pino que se encontra à esquerda dessa extremidade será sempre o pino 1, e na sequência, podemos reconhecer os demais pinos do CI. Para garantir o isolamento entre cada um dos pinos, devemos conectar o CI usando dois módulos da protoboard. Observe que aqui estamos utilizando um suporte para o CI. Assim, ele não fica fixado diretamente na protoboard, mas sim através desse suporte, evitando assim a quebra dos pinos no momento da sua colocação ou retirada no circuito. Dica Uma dica muito importante ao usar sua protoboard. Nunca force o encaixe dos pinos da protoboard tentando inserir fios ou terminais de componentes que não se encaixem nos furos, pois isso danificará os contatos da protoboard. Caso a fixação desse componente na protoboard seja indispensável em seu projeto, faça uma solda de um fio de menor diâmetro no terminal desse componente antes de conectá-lo. Uma outra HQ Uma outra HQ Uma outraómica Uma outra Uma outra Muita Legenda Adriana Zanotto